E aí pessoal estamos aqui com mais um vídeo do canal e hoje trazendo Brawl Stars Mas tipo se eu achar o Buu o vídeo acaba então vamos começar aqui jogando combate E lembrando, inscreva-se no canal e ative o sininho e deixe o like aí embaixo Sabe aqui no capô de cogumelo se currar E aí E aí E aí e eu não estou suportando mais Vamos mandar um emoji aqui né Oi pessoas Essa moita é minha É minha mãe não é nós Nem consegui me acertar Mentira que eu morei pro gás Achei um pouco Então Vamos para a próxima partida É claro Eu tô brabo Tá, deixa eu ver aqui Eu quero esses negocinhos Oi Eita Olha galera